A matraca vem de sacrifício, de sofrimento. A matraca é trocada no momento da consagração. Então, na hora que o padre leva o cálice, contendo o vinho, e a patena contendo o pão, naquela transubstanciação, onde vai transformar no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, naquele momento ali, se toca a matraca e não mais os cílios. Na quinta-feira santa, a igreja está florida. Tem uns cânticos que elevam a nossa alma. E depois, a partir daquele momento, dentro do rito, da Santa Missa, é tirado o brilho e é nos apresentado o fosco, aquilo que não tem brilho. Ou seja, a partir daquele momento, Jesus já está saindo, na quinta-feira santa, do Lava Pés, e já está saindo para que se cumprisse a profecia de que Ele seria o Salvador do mundo. Teve uma determinada época em que as pessoas que tinham a lepra, elas usavam a matraca, avisando que, numa certa distância, vinha alguém contaminado com a lepra. E você tocou matraca em algum momento da sua vida? Não. Em nenhum momento da minha vida eu estou aqui em matraca. E qual que é a sua relação? Por que que indicaram você para a gente conversar? Porque, através de procurar meios da matraca, que eu me interessei por tudo, com relação à doutrina da Igreja Católica, naquilo que se faz acontecer nos ritos maiores, que é a Semana Santa toda, desde Domingo de Ramos, até a Ressurreição, no Domingo da Ressurreição. E lá eu encontrei, pela curiosidade daquele som, é um som fechado, um som que não tem brilho. Então, através daquilo dali, eu fui procurando conhecer cada vez mais da matraca, onde eu cheguei até na matraca, propriamente dita na área rural da plantação, onde tem um tipo de matraca também, tem o mesmo nome de matraca, por causa do barulho que ela fazia. O som da matraca é da roça, da plantadeira, da plantadeira, que é próximo ao som da matraca, que é tocado na sexta-feira, já na quinta-feira certa. E a matraca, você só movimenta o punho, onde essas hastes aqui, em forma de U, ela bate na madeira, onde ela explora o som que sai da madeira batida. Então, o que a gente guarda? É que fica uma... Nossa, tem muitas, né? Aí, ó. Esse que é o instrumento da matraca. Tá certo. Então, eu aqui na paróquia, eu sou o coordenador dos coroinhas e cerimoniários da paróquia São Benedito, então, sempre na época da Semana Santa, nós utilizamos esse objeto que é usado na Semana Santa, nas procissões e nas celebrações da Semana Santa. E o seu primeiro contato com ele, lá da infância, como é que foi? Ah, foi bem, quando a gente já era bem criança, porque os coroinhas sempre esperam nessa época de Semana Santa tocar a matraca. Então, a gente, no começo, a gente tinha só duas e depois, com o tempo, nós tivemos que fazer mais, como você está vendo aqui. Então, a partir da celebração da quinta-feira santa, é a celebração que nós conhecemos por Lava Pés, e depois, então, até a sexta-feira santa-noite, que nós conhecemos como a procissão do enterro, uma procissão muito participada, onde nós relembramos o enterro de Jesus, onde Jesus foi colocado no sepulcro. Então, no decorrer dessa procissão, além dos cantos de piedade, então, é usado as matracas. Não são usados os sinos, como habitualmente nós usamos nas procissões, como para simbolizar a alegria. A matraca vem para simbolizar mais a tristeza, o recolhimento daquele momento que nós estamos celebrando. E precisa de algum aprendizado especial para tocar a matraca? Ah, não. Às vezes, assim, no começo, de repente, pode até doer um pouco a mão, porque, como você vê, um instrumento de madeira, ele tem um... Ah, isso aqui foi improvisado, porque antes de nós, era de uma maneira diferente. Antes de nós, havia um cabo aqui, então, para pegar, tinha que tocar aqui, mas pegar com o cabo. Aí foi um senhor aqui que trabalhou aqui na paróquia, ele refez, ele cortou e fez essa parte para que a gente possa colocar as mãos. Tá certo. Aí fica mais fácil para que a gente possa manusear. A madeira que é usada para isso é especial? Ela tem uma sonoridade? Ou você... Não. Então, a ideia da matraca mesmo é fazer o som mesmo, né? Então, não tem o tipo de madeira. Foi madeiras que a gente... Uma madeira mais flexível, lógico, mais forte, né? Para que ela não possa quebrar, né? Porque aqui nós... Você vê que aqui nós temos alguns ganchos, alguns ferros, né? Que são adaptados, porque é o movimento de se bater na tábua que faz o som. Certo. Então, é preciso que seja uma madeira resistente. Seja uma madeira resistente. Tá, e é você que cuida disso ou não? Da manutenção? Não, da manutenção, às vezes tem um senhor que trabalha aqui na paróquia, o que ele faz quando quebra algum... Porque às vezes pode soltar algum ferro, pode danificar algum ferro, né? Mas a madeira de quebrar, assim, a matraca não quebra. Ela é mais... O que acontece mesmo, pode danificar os ferros que seguram aqui. Tá. Fábio, eu tô vendo que tem umas 15 matracas aí. Isso, por aí. São usadas todas ao mesmo tempo? Todas, são todas usadas, né? Essas celebrações. Na procissão, porque a procissão é uma procissão que vem muita gente, então a gente espalha os coroinhas pela procissão e nos momentos que são assim, nos momentos do canto, né? Durante os cantos, durante os cantos são tocados, então, essa matraca. E tem um que comanda ou eles todos já ensaiam e já sabem os momentos? Então, nós já sabemos os momentos porque nós sempre combinamos assim, sempre quando tiver algum canto, sempre vai um caminhão de som para animar a procissão e tal. Então, a gente vai falar só, os momentos que nós estivermos cantando, que o povo estiver cantando é os momentos que a gente vai tocar. Tá, e você percebe alguma diferença no uso da matraca no seu tempo e no uso hoje? É basicamente igual, né? É que agora aumentou um pouco mais o número, né? De matracas, porque até antes a gente tinha duas ou três só, agora a gente tem bastante como o número de coroinhas que nós temos na paróquia. Também, né? Nós temos quase 80 coroinhas na paróquia, então a gente pega um número mais ou menos para que todo mundo possa utilizar na missa. Porque parece que existe uma disputa para trocar a matraca. Não é que existe, é que assim, como é uma vez por ano, na verdade, só na Semana Santa que eu sei, então, às vezes, o criançado fica meio assim, né? Aquilo assim, então a gente vai revezando, a gente reveza junto como aqui a gente tem os coroinhas, os meninos e as meninas, a gente reveza também com as meninas também. Então ambas elas e a gente faz esse revezamento. Escuta, agora acho que faltou uma coisa, para mim, pelo menos, você trocar a matraca um pouquinho. Ah, tá joia. E quem é que cuida das matraca, geralmente? Geralmente, tudo que está dentro da igreja, quem cuida é o sacristão. Então é você. Sim. Então a gente terminou de usar, a gente limpa e guarda, porque só vai ser usada no ano seguinte. Tá. E você se preocupa, uma curiosidade minha, de informar as pessoas que vão usar, o porquê que elas estão usando, da história da matraca, da onde que veio. Olha, a gente não tem esse hábito devido à correria que acontece dentro da Semana Santa. Então, mas agora você tem a oportunidade, porque eu vou botar isso no YouTube, aí você fala para o menino, para o coroinha, assiste lá, porque lá eu explico. Tá certo. Quer explicar? Pois não. Então vai. Então, você que é coroinha, cerimoniária, ou mesmo que você colabora na sua paróquia, talvez agora você tenha uma consciência maior sobre o uso da matraca, para que você possa fazer dela um meio de estar despertando nas pessoas o porquê que acontece o uso da matraca, especificamente na Semana Santa. Então, a partir de agora, você que vai fazer o uso da matraca, você possa interiorizar-se um pouco, fazer com que seu lado espiritual possa estar mais aprimorado nesse momento tão propício que acontece na Semana Santa, fazendo com que aqueles momentos de dores que Jesus passou possa fazer você chegar até a cruz. É o único caminho que salva. dores 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 Amém. Amém.